A voz da nossa alma grita a todo momento, muitas vezes para que encontremos um caminho, uma inspiração, uma dádiva, uma luz única e radiante para solucionar os nossos problemas. A vida é um eterno progresso e a busca pelas respostas que você tanto procura também está dentro desse ciclo, pois o progresso da vida é seu progresso. Na medida em que a coragem de olhar para dentro de si vai ganhando oxigênio, mesmo que ainda com medo, você começa a despertar o seu eu superior, agora sem se olhar no espelho do ego, sem máscaras e sem dores. A partir daí, a amorosidade adentra a sua casa e planta a sementinha do autocuidado, do alto amor, chegando até o alto perdão. Quem é amoroso consigo, se torna amoroso com tudo a sua volta. Não ande mais pelos caminhos ditados pelo falso eu, pois o seu eu maior está conectado com a centelha divina, que é o princípio mais puro do universo, o amor incondicional. Volte para casa, para o conforto do seu lar, você.